Eiii, tamo de volta com mais uma gameplay deste canal E bom pessoas, chegou o momento, a hora, de continuar a nossa jornada em The Banner Saga Dessa vez vamos estar continuando The Banner Saga 2 Quem não assistiu o primeiro The Banner Saga, eu vou estar deixando nos comentários a playlist do primeiro jogo, né? Então se você não assistiu, corre lá e assiste lá pra você poder acompanhar essa saga incrível Mas, de qualquer maneira eu vou vir aqui em V Retrospectiva Pra gente poder ver o que rolou no primeiro jogo, né? Vamos lá Parece que a legenda tá melhor aqui do que no primeiro jogo, português no caso Quem não conhece The Banner Saga e tá vendo pela primeira vez Ele é um jogo onde uma caravana precisa escapar de uma ameaça Que é uma invasão de seres de pedra chamado Dredgers Que também estão fugindo de uma escuridão no norte E você tem que fazer sua caravana de gigantes e de homens Sobreviver ao frio E aos problemas que vão aparecendo na sua frente Enquanto lutam contra essa ameaça vinda do norte Comentem, curtam o vídeo e se inscrevam no canal se não forem inscritos, tá? Spellweaver foi traduzido para Feiticeiro com Tesselão O jogo não falou qual pessoa querida morreu Mas quem assistiu o primeiro jogo tá ligado que o papai O papai Hulk se sacrificou pra que a filha Alete não tivesse que dar a flechada no Belloware Então vamos lá Novo jogo Como que eu passo o save de um jogo pro outro? Importe um jogo salvo Esse aqui, Alete, dia 149 É esse aqui? Nossa Importe os da... Beleza A saga continua Ganhamos um achievement Vamos ver O que que é isso? Ah, se vocês ouvirem ventilador de fundo é porque tá um calor do cacete, tá? Ah, foi certinho O Hulk O papai Hulk morreu Nós importamos o save corretinho O Belloware ficou lá no campo de batalha Lembrando, o Belloware não morreu, tá? Ele só ficou dormindo com a flechada que a gente deu Caramba, já vai começar assim, mano Os Dread atacando um vilarejo Já vai começar assim Eu espero que os personagens que sobreviveram no primeiro jogo estejam aí Eu espero que esteja todo mundo junto Caramba Afaste-se dessas pedras brilhantes Deixe comigo Vai fazer o que, doido? Caramba Nossa Morreu? Não Não Que as trevas te carreguem Ah lá, mano Matou também Tá vivo Eita Nós cuidaremos do resto Para trás É a Let O Hakon E o Ivene Minha gratidão, desconhecidos É melhor deixar ele continuar a lutar Movimento Ah tá, vamos lá Ah, o jogo tá me dando um tutorial básico, né? Eu já sei jogar Eu já sei jogar Vamos lá Porrada Eu já sei o que é Aê, morreu Agora eu já sei Ah lá Tem barricadas aqui nesse jogo Agora é o turno de Hakon Ele tá fora do alcance do inimigo Mas todo mundo pode usar determinação Blá, blá, blá Vamos vir aqui com o Hakon O Hakon tem o porradão, não tem? Ahn Vamos usar o porradão dele aqui Que ele acerta quem tá em volta Ah lá Bate Aê Até então não mudou nada Se o personagem não se mover e descansar Ele recupera a determinação Ah, ele vai descansar Ah Eu posso usar Ah, o jogo tá ensinando a usar determinação Que nem no primeiro jogo Beleza Aê Pronto Ganhamos reputação Beleza Será que The Banner Saga 2 será tão épico e sufocante quanto o primeiro jogo foi? Ah Os aldeões parecem estar tão aterrorizados com os inimigos quanto surpresos com a sua chegada O líder dele se aproxima e faz uma reverência diante de Ivern Sua chegada me fez pensar que os deuses retornaram Por favor, eu... Ele para quando o Ivern aponta com a cabeça em sua direção O homem espia por baixo do seu capuz Uma garota lhe dera aqueles que nos salvaram dessas coisas? Ela nos mandou desembarcar E aquelas criaturas são dreads Como nas lendas que você deve ter ouvido quando era criança Depois de perder tantos membros do clã e isso Eu estou desnorteado Eu lhe agradeço, jovem Ele joga a capa para trás Com o floreio Sou Aleo, o bardo E o seu nome é? Alete E esse aqui é Ivern Há nomes destinados à história Parece que o valente poeta nos usará em alguns versos Eu até os farei rimar quando o tempo chegar O sorriso dele parece genuíno Tanto quanto a preocupação que o segue Você tem alguma aldeia de que pode estar... Uma ideia do que pode estar causando esse tremor Vindo das profundezas? Tremores das profundezas? Poderia ser aquela serpente gigante outra vez A serpente no sol, Radomir Não sou religioso, mas fazer piadas sobre deuses mortos me parece errado A gente viu essa serpente no primeiro jogo Não acho que a serpente no sol romperia montanhas e... E tentaria devorar a todos nós Quem saberia dizer Com o sol parado no céu assim? Aleo parece estar em dúvida Diga-me Vocês estão vindo de Borsgaard? Ouvi rumores que o Sander Belover estava saqueando a cidade Há... Olha Nós matamos Belover Aleo pausa e olha para Ivern Que confirma sua afirmação com um aceno de cabeça Histórico, de fato Sandricidas entre nós Trevas Tantas perguntas a serem feitas Eles terão que esperar até que todos nós estejamos em segurança Nos dracares e indo embora desse lugar O bardo acena com a cabeça Mas outra questão o faz franzir a testa Partir? Sem querer parecer ingrato Mas esse lugar é tudo que temos É nosso lar Olha Seu lar está prestes a ser destruído pelos dreads Depois de todos aqueles que vocês abateram Até essas criaturas devem saber Que elas foram derrotadas Nós quase não os vemos parando Ninguém sabe porque eles tentam tanto Não sabemos muito sobre eles Aleo olha para você e para Ivern Antes de acenar com a cabeça Levaremos algum tempo cuidando de nossos mortos Mas logo logo todos estarão nos navios Você observa Aleo se reunindo com a família Ele mexe muito as mãos enquanto fala É perturbador Você sorri, mas não diz nada As pessoas estão pensando que somos heróis agora? Deve ser o fim do mundo mesmo Não é a primeira vez que você é chamado de herói Ingvar Iver, o amigo mais próximo de seu pai Não parece estar contente Ele não gosta, né, do título Ele é um dos gigantes conhecidos como Var Iver enfrentou dreads nas terras invernais do norte Matou uma general deles A Sander Razer E perdeu um braço para o Sander Belover Eles estão contando o que aconteceu no primeiro jogo, porra A gente já sabe Seu humor me lembra do seu pai Já que estamos falando de assuntos que preferimos evitar Ah lá, mano, porra Ahn, olha Ahn Eu sei que ele se foi, mas não sei como deixar de pensar nele Sem dúvida Oddlife ajudaria muito mais do que um Var sem pai E sem coração como eu Você levanta a cabeça e vê Iver olhando para o horizonte Hulk era o que eu tinha mais próximo de um amigo Queria ter feito mais para protegê-lo De repente você ouve os séculos de vida na voz de Iver E imagina tudo que ele já viu Iver Não tenho certeza se você consegue se esquecer Só siga em frente Ele parte em direção ao vilarejo E você fica sós com seus pensamentos O Iver deve sentir muita falta do Hulk Porque ele era um humano que Ele viu, né Provavelmente viu crescer e Viu criar família, né Os 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 É Gigantes não se reproduzem, né Eles foram feitos desse jeito E eles estão aí Desde sempre Então ter um amigo humano E poder compartilhar das felicidades Desse Desse amigo Humano Deve ser Diferente Não é todo gigante Capítulo 8 De suas casas todos fugirão Essa é a continuação direta do primeiro jogo Então começa do 8 e não do 1 Ahm Os mercadores itinerantes Têm um estoque surpreendentemente farto Diz Ubi O velho VAR Apelidado de Escrivão Desde que deixamos Bozgard A caravana aumentou Mas Gente tem buscado e consumido alimentos Seja como for Precisaremos de muitos suprimentos Considerando nosso destino final Ahm Onde posso encontrar os mercadores É fácil Diz ele Um grupo de tendas Que eles chamam de mercado Ok Que tipo de suprimentos Coisas como alimentos E hidromel para viagem Os mercadores também tem itens interessantes Mas não estão ao alcance do povo Nesses tempos difíceis Você terá que escolher bem Até a sua reputação pode acabar sofrendo Eu agradeço Ubi Ahm É claro Diz ele Ah Já ia me esquecendo Os Ravens Aqueles mercenários Que começaram a nos seguir em Bozgard Andam se bicando Fale com o líder deles Bolver Mas tenha cuidado Ele não é como os outros Vars É o Bolver Que é um cara meio carrancudo Né O medalhão tem informação da caravana Blá 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 Suprimento Para de ensinar Para de ensinar Para de ensinar Eu já sei jogar Eu já tenho 13 de reputação Interessante Ahm Vamos vir aqui no mercado Ahm A reputação serve para comprar comida Ahm Suprimento Vamos ac... O jogo manda acrescentar os suprimentos Não adianta Ahm Eu posso comprar item E posso sair Ahm Mais dois de talento de determinação Ahm Armadura Olha Armadura em resistência Mais um de resistência à força Isso aqui parece útil Não parece? Mas custa caro Muito caro Um anel que está dois de força Vou comprar Vou comprar Esse aqui que... Movimento em resistência Esse aqui seria bom Mas eu não tenho suprimento Ahm Vamos falar... Ah, o Eggio Vamos falar com o namoradinho dela Você encontra Eggio ou Gil Conversando com o príncipe Ludin E espera para poder se aproximar Achei que não custava nada perguntar Não sabia que tinha regras sobre como perguntar Agora você sabe Meu pai claramente precisa reforçar os costumes Nas regiões mais remotas do reino dele Caraca, o Ludin está com barba, né? Ele não tinha barba no primeiro jogo Ah, aqui Onde temos que conquistar um nome Em vez de nascer com um título É Ludin, surpreso com um comentário Nota sua presença Ele ajeita a postura Suas palavras me soam um tanto desmedidas Tentarei esquecer o que você acabou de dizer Ele ficou meio puto O príncipe cumprimenta você e se retira O que foi tudo isso? Gil parece chocado em ver você Ah, nada É que para ser da guarda real não basta ter habilidade É preciso ter um nome Ah, ele queria ser da guarda real do Ludin Guarda real? Você está ansioso para ir a Arberhang, não é? Estava só pensando Sobre o futuro, sabe? Ele parece preocupado de repente Alete, olha Eu sinto muito por não ter lutado ao seu lado Durante o ataque Você não precisa Não, sério Eu prometi ao seu pai que sempre protegeria você Ahn Você terá outras oportunidades para cumprir sua promessa Egg o arregala os olhos e ajeita a postura Tá bom então Ótimo Você sorri para ele antes de se retirar O Egg é um personagem que eu Mantive vivo no primeiro jogo Vamos olhar essa arte aqui Que eu adoro olhar a arte do jogo Tem Dredgers Aparentemente Tá bom jogo Para de perguntar Aparentemente tem Aqui é um campo de batalha Que a gente chegou, né? Tem Dredgers mortos aqui Tem pessoas nos navios aqui Nos Dracarys Chegando Interessante Vamos falar com a Odleif A nossa querida Antiga Tesselã Odleif, sua amiga e mentora Demonstra A algumas pessoas Como se prepara uma flecha Enquanto você se aproxima Pode nos dar um momento Por favor O grupo se afasta E Odleif se levanta E remove as penas soltas Da túnica dela Essas pessoas Te devem a vida Sua decisão de parar aqui Salvou cada uma delas Bem, todos os civis Concordaram Não seja ingênua Salvar pessoas É o que É o que você faz E era o que seu pai fazia Aqueles que se uniram A essa bandeira Aceitaram Porque eles acreditam em você Ela fala com Um tom forçado E você quase sorri Para quebrar a tensão Quase Alete Eles respeitavam O Hulk E transferiram esse respeito Para você Mas se der algum motivo Para duvidarem de você Esse respeito sumirá Então não darei nenhum motivo Ela encara você Por um bom tempo E a sente com a cabeça Depois disso Ela parece mais calma Eu queria falar Sobre os membros do clã Eles são bons Para arranjar comida E quanto mais membros tivermos Mais alimentos teremos Treinar alguns Para lutar Ajudará a proteger os outros Mas isso leva tempo Não sei Temos isso de sobra Não sei Se temos isso de sobra Ou não sei Temos isso de sobra Não sei se está correto ali Como líder Você deve decidir Quantos lutarão E quantos buscarão alimento Vou lembrar disso Obrigada Od Você se vira para ir embora Mas Odlife não deixa Ela envolve você Em um abraço apertado De alguma forma O Hulk tinha uma certa facilidade Em sempre nos deixar mais fortes O que ela diz Parece servir tanto para ela Quanto para você Ok Todo mundo Transferiu a confiança Para a menina Confiança que o pai tinha Que tinham no grupo do pai O líder mercenário Ela continua olhando diretamente Para o VAR Alex está cuidando Da sobrevivência Dessa caravana Algo que duvido Que você se importe em fazer Ela é meio Pequena Para uma função Tão grande Não Olha a mulher Que mulher grande Da porra Uma valquíria Pouca Olha Embora sem dizer mais nada Droga Valka Qualquer dia desses Presa e garra Vão acabar bebendo sangue De feitice lão Presa e garra? Os machados dele Ah Ele tem dois machados As grandes cabeças Dos machados São polidas E as lâminas afiadas As lâminas afiadas Mas as laterais Marcadas de tanto uso Mas são os cabos cinzentos Que se destacam Você nunca viu algo assim Então Você está liderando Essa gentalha agora? Somente até Arberhang Depois Isso será um problema Do rei Mainoff Como se isso Tivesse a resposta Para tudo Ele perderia Toda a nobreza Se mijando Ao ver um dread A combatente De marinhas chiquinhas E Qual o seu nome? Sou folca Uma protetora Responsável Em manter os ravens Vivos Bolver que olha Carrancudo para ela Mas ela permanece firme Já sei quem você é Chefe Olha Soube que tem um problema Que eu deveria saber Hum Soube que tem um problema Que eu deveria saber O Vaur parece crescer A cada passo Que ele se aproxima de você Se você parar Para salvar Cada idiota Pelo rio Você vai acabar Matando todos nós Ele tem razão Faz mais sentido Parar os navios Só quando a gente Precisar de suprimento E é bom Se livrar De metade Desse povo inútil Também Eles estão atrasando A gente Aí não Né Olha Isso não vai acontecer Vamos ver O que acontece Quando você estiver Realmente desesperado Jovem Se é que você Ainda estará No comando Desses idiotas Polver que bufa E se vira Para uma carroça Selada Atrás dele A capa de urso Nas costas Ele indica Que a conversa Acabou Ok Eu não vou Abandonar cada pessoa Não é o lema Da caravana Não foi assim Que a gente Chegou até aqui As caravanas Não chegaram até aqui Abandonando cada pessoa Eu queria poder ver Os personagens Mas o jogo não deixa Vamos lá Vamos sair As tábuas Da velha doca Rangem Enquanto você Caminha sobre elas Hakon Um guerreiro Recentemente reconhecido Como o rei dos Vars Anda pela doca De um lado Para o outro Não sei se nasci Para isso Ele diz Quando você se aproxima Liderar um combate É uma coisa Mas decidir Quantas galinhas Precisamos levar Posso ajudar Você se precisar O gigante Arqueia Sobrancelhas Você tem suas próprias Batalhas para lutar Pequenina Ouço homens Dizendo que não Querem seguir uma garota E não é fácil Ter que provar Seu valor ao ser Comparada com o líder Anterior do seu clã A voz dele Se torna mais séria Ainda não engolia A morte de Vognir Ainda pretendo investigar Mas por enquanto Vamos arpar Partir Depois de Acenderem A pira funerária Os últimos aldeões Se sentam Em seus dracares Construídos com madeira Reaproveitada Coletada em Boasgard No barco Com a vela negra Os ravens Se ajeitam ao redor De uma grande carroça Os remos Movem todas as embarcações Lentamente Pela correnteza No rio Olha lá a caravana Saindo pelo rio Nós temos 30 dias de suprimento A moral está elevada A reputação está alta Vamos lá As reclamações De alguns São crescentes Que experiência Ela realmente tem Para nos levar Até Aberhank Em segurança Pergunta um ferreiro Outros homens Se unem Concordando O pai dela Era capaz Mas e ela Deveria estar Procurando um marido E não me dizendo O que fazer Alguns riem Outros incentivam Oddly Fio olha Para o grupo De homens Antes de virar Novamente Em sua direção Ela parece Interessada Em ouvir Sua resposta Vão embora Agora Antes que eu decida Não permitir Relaxa garota Diz o ferreiro Não é só a gente Que duvida de você E se ameaçar De novo Eu vou Você saca Seu arco E mira Tenho muito O que fazer Para ficar Me repetindo Os homens Parecem bravos Mas sabem Que estão Em menor número Eles desembarcam Na próxima curva Do rio Oddly Parece impressionada Alá Mandamos embora Cinco babacas E ganhamos reputação Ainda Porra Respeita Respeita Alete Alenon parece Estar passando mal Pelo menos Não é O mar Brekish Ele murmura Para si mesmo Caminhando por entre Os remadores E as bagagens Para chegar até você Não sei se todos nós Fomos feitos Para viagens aquáticas Diz ele E pelo que sei Aberhang Fica um tanto distante Meu povo Ficaria Grato Por algumas horas De descanso Em terra firme Os olhares Esperançosos Dos outros Convencem você Que sinaliza Para que os navios Aportem Você se importa Em me dizer Porque a capital É nosso destino final Pergunta Aleo Juno E Valka Diz que os Menders Podem nos proteger Menders Os ombros Do bar Do Kai Estávamos esperando Algo mais Substancial Ele percebe Que Avin De Juno Podem ouvi-lo Agradeço Por curarem Meu povo Mas estamos Falando de um Exército De dreads A Valka E o aprendiz Sorrim Mas ficam Em silêncio Os dreads Dreads Diz Aleo Estupefato O mítico Adversário De homens E vals De tantas eras Atrás Mas são reais E estão aqui Como foi que Chegaram tão longe Ao sul Ele olha De relance Para os vals Cujas expressões Refletem um misto De raiva E vergonha O Dracar Balança suavemente E Aleo Agarra Uma corda Para se segurar É os vals Tomaram uma surra No primeiro jogo No norte E os dreads Desceram Se ao menos Tivéssemos Os lendários Cavalos De montaria Seríamos mais rápidos Que os dreads Estaríamos em terra firme O sofrimento Dramatizado Do bardo É quase Tão cômico Quanto o agradecimento Dele ao desembarcar Ganhamos um pouco De moral A gente ganha Muita moral No início do jogo Mas não é necessário A gente já tá Com a moral alta Esse é o mapa Do mundo Para explorar Movimentar Arrastar o mouse Blá 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 Tudo que a gente já sabe A local da caravana Blá 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 Por que você tá me ensinando Isso cara Antes de chegar Ao vilarejo de Aleio A caravana partiu Às pressas De Bosgrad Como consequência Da devastadora invasão Iniciada pelo Belove Blá 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 Crique para saber mais Bosgrad Uma cidade bagunçada Velha e caduca Incapaz de decidir Se quer lhe vender Algo ou roubar Tudo que possui Enquanto Ormsdahr Logo se tornou Um importante centro comercial A cidade gêmea De Bosgrad Tornou-se um lugar Onde se compra Coisas que ninguém Ousaria anunciar Ela é Em grande parte Sustentada Pelos valiosos Artigos escolhidos Em Reinevik E Tisitel E assolada Pela enorme desigualdade Entre a opulência E a miséria É o Brasil É o Brasil É o Rio de Janeiro A caravana Quer chegar em Ormsdahr Pelo rio A caminho de Aberhang Quando Strong guiou Os humanos Ao leste Pela primeira vez Ormsdahr Foi um dos lugares Mais importantes Que eles colonizaram Abrigados Na bifurcação Do rio Ormsdahr Se Bosgrad E Ormsdahr Fossem irmãos gêmeos Ormsdahr Seriam irmão direito Que impede O gêmeo cruel De machucar Os outros Ok O objetivo final Da caravana É chegar em Aberhang A capital Dos humanos Tá Ah tá Ok Frost Ver Reinevik A gente caiu Na porrada No final Do outro jogo Em uma dessas Cidades aqui Que eu não me lembro Acho que foi Bosgard né O objetivo final Da caravana É chegar em Aberhang A capital Dos humanos A esperança É que a muralha Dessas antigas cidades Sirva como proteção A catástrofe Aberhang De um vilarejo humilde Até a sede do reinado Aberhang É a cidade mais Populosa E disputada Do território humano Suas gigantescas muralhas De obsidiana Foram extraídas Das profundezas Pelo poder Dos mendas Conforme novas gerações De moradores Nascem E constroem Mais muralhas A cidade se torna Mais extensa Mais libertina E mais perigosa Vou tomar uma água Aqui Tá um calor Do cacete Ae O mapa mundial É repleto De lugares E você pode Explorar Blá 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 Já lemos Aqui Basta clicar Em locais Não sei o que A floresta Aqui Vamos lá Vamos fechar O mapa Aqui Como é que fecha Essa porra Já terminei De vasculhar O mapa Tutorial de mapa Cara Durante viagem Pressione o botão Para voltar Eu não quero voltar Não Número de suprimento Dias Ae Dá pra ver o acampamento É isso que eu queria Eu quero ver meus personagens Do primeiro jogo Tem um cara novo aqui Quem é esse maluco aqui? Um homem tatuado Estranhamente familiar E com uma lança A cena pra você Os movimentos dele São um tanto estranhos Quase cômicos A presença de Trigvin Não confundiria você Se tivesse ajudado Essa jornada Tempos atrás O que foi? Os olhos do homem Se desfocam Por alguns instantes Depois se voltam Para você Ele agora age Como se vocês Fossem velhos amigos É difícil Transpassar uma árvore Com uma lança É mais fácil Transformar a árvore Em uma lança Ô louco Esperar o Trigvin Continuar O que? Ah, show Haha, show Trigvin Começa a rir É perturbador E enquanto você se afasta O escuta cantando O cara é louco Amarelo e azul Mentirão pra você Mentirão pra você Mentirão pra você Caralho Louco Dá pra passar um dia No acampamento E consumir Por que que eu faria Isso, bicho? Vamos Beleza, o jogo Mandou fazer Vamos vir aqui Em Heroes É agora que a gente Vê os personagens Seus itens Ah lá, os itens Do primeiro jogo Estão tudo aqui Está tudo aqui Os itens do primeiro jogo Estão todos aqui Esse cara doido aqui Ah, ele incentiva os outros Ele empala e empurra Igual o Ludin E ele incentiva as pessoas Ah, eu acho que eu vou dar Upgrade Caraca, está todo mundo aqui, bicho O Ludin Ah, Ivern Precisa de quanto pra upar? Precisa de 13 pontos Vamos dar upgrade no bardo aqui Pronto, dá um upgrade no bardo aqui já Ah, quais são as skills do bardo? Digno de fábulas O personagem incentiva o aliado A executar proeza de força Fortalece um aliado Acrescentando dano Pra cada dois de força Que o inimigo possui Caramba, legal O incentivo não funciona Se o aliado ataca alguém Com a força menor Tem que escolher o alvo certo No caso, um alvo mais forte Ah, beleza O bardo precisa ficar perto dos outros Pra bufar Entendi Eu tenho dois pontos aqui Ah, esquivar Ah lá, eu tenho Eu tenho umas paradas interessantes aqui Bom, o bardo é um personagem defensivo Aparentemente, né? Vamos botar isso aqui Ah Olha lá Teimosia Eu tenho como pegar mais Umas paradas interessantes aqui Ah, deixa eu ver Robustez Corpia arterial Caramba, isso é novo, galera Isso não tinha no jogo antes Isso é novo Preparar Apertar Correr Cara, isso é novo Isso é bem novo Isso não tinha no jogo antigo No primeiro jogo, né? Quer dizer Não é que é novo, né? É Já lançou há anos Esse jogo aqui Bom, não tem mais ponto Pra colocar nos personagens aqui O quê? Aírsa tá aqui? Aírsa tá aqui, bicho? Aquela mulher lá Ah é Agora que eu me lembrei Eu joguei duas vezes o jogo Um em off E um pro canal Então Numa gameplay minha Aírsa sumiu Na outra gameplay Ela tava Eu não perdi ela não Beleza Beleza Tá todo mundo aqui Eu vou priorizar personagens novos Nessa playthrough, né? Nessa Campanha aqui E é isso aí Dois homens se aproximam Quando não há mais ninguém em volta Um deles usa uma capa de lobo E não tem uma mão O outro é um guarda Com o cabelo desalinhado Enfiado dentro do capacete O quê? Finalmente Um momento a sós com minha nova líder Você precisa de algo? Eu acho que eu que deveria estar perguntando isso a você Sou o Ruga O governador de Bosgard Ah E por que eu tô te conhecendo só agora? Em meio ao caos do cerco E da fuga de Bosgard Essa é minha primeira oportunidade De conhecê-la E parabenizá-la Sua liderança até então Foi impressionante O guarda Olha o cara, mano O olho vermelhão O guarda Parece um cachorro O pelo dele todo duro O guarda acena com a cabeça Em concordância Mas não diz nada Obrigado Você nunca esteve em Aberhang, não é? Nunca saí de Skorg Antes de tudo isso Uma garota bonita Raramente precisa sair Em seu vilarejo Tenho certeza de que você Já tinha Pretendente se oferecendo Para fazer tudo Que você quisesse Mas eu sou de Aberhang É diferente de tudo Que você pode imaginar Diferente como É o centro do poder O dobro de habitantes De Bosgard Todos se apunhalando Para se aproximar Do rei É bonito Mas provavelmente Assustará você Eu não me assusto Facilmente É mesmo? Eu soube que você Chegou até aqui Sem matar ninguém Espero que não tenha sido Por medo Farei o que for necessário Lembre-se disso Para estar sempre Preparada para agir Eu vou te ensinando No caminho Você ainda é jovem Temos muito trabalho Pela frente Ele sorri com um gesto Ele o aguarda Ele e o guarda dele Se partem Ok Será que esse cara É confiável? Aquele doidinho Tinha dito que Amarelo e alguma coisa Vão me trair O que será que aquilo Quer dizer? É um maluco, né? Mas É um maluco Num jogo com magia, né? Provavelmente esse maluco Tem razão À frente Uma grande barreira De madeira flutuante Impede a passagem Dos dracares A alternativa De seguir por terra Também apresenta riscos Pois nunca se sabe O que pode estar À espreita na mata Remar com força Parar os barcos E pôr os machadeiros Em ação Já em terra Ivory, Hakon E todos os demais Com machados Começam A cortar a madeira Que bloqueia a passagem O som de machados Preenche o ar Logo depois Ruga diz Maldição Temos companhia Ao ver os dreads Vindo de dentro da mata Você percebe Que precisa detê-los Até que os machadeiros Terminem o trabalho Tá prestes a entrar em combate Vamos lá Porradaria Eu tô suando Pra cacete Bicho Vamos lá Ordem das rodadas Eu já sei Quem vai atacar Quando O Mog Eu vou pegar o Gris O Krun É nível 4 O Ganuf É um cara Que dá um dano alto O Ganuf O Ganuf Deveria ser o cara Que vai com a gente Vamos colocar um gigante Aqui O Bardo Vai ajudar O Egg Deveria vir junto Também E eu acho Mais um arqueiro Vamos trazer A Irsa E ela ataca fogo Nos inimigos Ela é muito boa Deixa eu ver aqui Esse item aqui Vai pra Irsa Nem sei o que faz Determinação Por descanso Ok Determinação É bom pra arqueiro O que eu posso Vou colocar essa pulseira Aqui no Bardo Pronto Vamos lá Pronto para a batalha Pronto Aê Vamos lá Os caras estão cortando madeira ali Tá O jogo está me ensinando A mover os caras Para o lugar certo O maluco do porradão Vai ficar aqui Então você fica aqui Você fica aqui O Bardo Fica com você aqui A mulher do arco Fica aqui na frente E elas vão tirando vida Enquanto a batalha Estiver começando Vem aqui Vou tentar tirar a vida Dos caras Antes deles chegarem Na gente Esse cara se move Até aqui Eu poderia me mover Até lá Para dar porrada Mas eu vou É apanhar Vem pra cá Esse tronco de árvore Aqui é interessante Retirem esses Estroços rápido Deixa eu ver Esse daqui Vamos vim pra cá Vamos vim pra cá Com o Gnuff Para tirar a armadura Dos caras ali O difícil É É lutar Contra os inimigos Quando eles tem Ataque de longo alcance Vamos passar aqui Deixa eles chegarem Mais perto Esse daqui O Eggio Esse cara Vem até aqui Vamos vim até aqui Com o Eggio 10 de ataque 14 de defesa Vamos ativar A defesa aqui Do Eggio Deixa eu vir Até aqui Com o cara Pronto Defesa alta Aquele bicho Lá com o Stilling É roubado A gente tem que Tomar cuidado Vamos vim pra cá Com o Bardo Ele buffa Os outros Quando alguém morre Olha o que o cara Fez Por que tu fez isso Malu Tirou a armadura Do teu colega Ele tirou a armadura Do próprio colega Burro Agora Nossa Agora o cara Pode vir aqui Atacar a mulher Eu acho que a gente Vai ter que matar ele Matar ele aqui Tem que matar ele Porque O cara Aproximou ele Da Da nossa arqueira Aqui Caraca Foi pra cima Do lanceiro Aqui Beleza Esse cara Vem pra cima Ou não Vem pra cá Com o Gunuf Aquele maluco Do porretão Ali Tá De pau duro Ali Deixa eu ver Mata Aqui Arqueiro Quando o inimigo Pega a armadura Ele ganha bônus Esse cara Ferrou o aliado Dele Ao empurrar O inimigo Pra cá Vamos vir pra cá Com o moleque Aqui Dar o buff Aqui Eu não vou Ficar Me expondo Muito com esse Personagem aqui Vamos vir aqui 90% Vai lá Toma Se fudeu Deixa eu ver Dá pra vir aqui Com o bardo E tirar mais A armadura Do cara Vamos fazer isso Dá pra matar Caramba Dá pra matar ele Eu não tinha percebido Eu não sabia Que o bardo Gastava tanto Pra atacar Assim O próximo Aqui É o Daqui Deixa eu ver A Letty Vai apanhar Se ela ficar Aqui Não vai Não tem muito O que fazer Aqui Recua pra cá Tira a armadura Desse merda Aqui É a única coisa Que dá pra fazer Aqui Ah lá Tirou de um E do outro Nossa Bateu no gunuf Cara Você vai morrer Agora Bicho Tomou Caramba Trouxa Tacou magia Em área Aqui Vamos recuar Desse cara Aqui A mulher Arqueira Recua pra cá Vamos jogar O fogo Aqui na frente Esse cara Aqui vai ter Que caminhar Pelo fogo Pra acertar A gente Ele vai fazer É meio óbvio Só que ele Perdeu Muita vida Agora é o seguinte Agora é o seguinte Quem é que vai Vim aqui Vamos vir aqui Com o Egg Tira a vida Do Ranged Aqui Esse cara Vai andar Boa Não conseguiu Matar o Egg Se fudeu Aqui tem uns Negócios Que é perigoso Pisar Nossa Mas peraí Isso aqui Vai explodir Vai dar dano Em área Isso aqui Vai explodir Vai dar Eu espero Que isso aqui Não acerte Ali Que é onde Eu tava Vou ficar Muito puto Não explodo Em volta No caso Vamos vir pra cá Ficar longe Daquele maluco Digno de fábulas Eu poderia Olha Agora já era Agora já era Não vale mais a pena Vamos só passar Nossa Explodiu Deu dano Mesmo assim Não consegui Sair do Ranged Não Explodiu E acertou Mesmo assim Deixa eu ver Vem pra cá Aqui Pega Mas não acerta Quem tá atrás Será Agora já era Já andei Vamos lá Vamos tirar A armadura Tirar a vida dele Zero Trouxa Vamos vir aqui Com o Gunuf Dar o giro Aqui Mata os dois Pronto Perfeito Nossa Quase que o bicho Ali Quase que o cara Ali fez um estrago No grupo Aqui Vamos vir pra cá Com o Alete Correr pra cá Pra não se fuder Será que 60% Vai Ah Resistiu Merda 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 Deixa eu ver 90% Vamos ver Ele ainda assim Vai dar um dano Fudido No cara Aqui No doidinho No vidente Vamos vir aqui Vamos sangrar Esse cara Ele vai correr Ele vai correr Vai perder 10% Olha Vamos vir pra cá Pra perto Pra atrair O porradão Dele aqui Eu acho que funciona Vamos vir aqui Com o Gunuf Tancar o maluco A mulher A mulher aqui A arqueira Vamos tirar a armadura A mulher do fogo Pronto O éguio Vem aqui Dá as porrada Vem cá Pra trás Olha lá Vai bater Trouxa O bardo Precisa um par De nível Vai lá Bardo Mete pra cada Aqui Bardo Nas costas Toma Olha lá A reputação Do poeta Você ouve Os machadeiros Comemorando Quando a barreira De madeira Se rompe E desaparece Rio abaixo Mas os dreads Se reagrupam Um deles parece Especialmente ameaçador Os combatentes A sua volta São cansados Mas podem dar um tempo Para que os demais Voltem para os barcos Vou continuar lutando Nós nos juntaremos Aos outros Quando terminarmos Nosso trabalho Aqui Você diz Os combatentes A sua volta Riem e se preparam Para uma outra rodada Tô nem aí Bicho Vamos lá Não tem Não tem dread Com Não tem dread De porradão Só tem dread De escudo Aqui E não tem dread De longo alcance Isso é bom Isso é muito bom Vamos lutar No começo O máximo de batalhas Que a gente puder Por um motivo Muito simples Elas são fáceis As batalhas As batalhas Do começo São muito fáceis Vou mover todo mundo Para um lugar só Esse cara Esse cara aqui Ele não vai vir por esse lado Ele vai fazer aquilo Que eu tô imaginando Ele vai Ele vai atacar Tudo junto Num canto só Engraçado Esse aqui vai atacar O égio Eu já vou arrancar A armadura dele Já Já arranca O ganuf Não tem pra onde ir Descansa Todo mundo aqui Tem que descansar Bicho Ah lá Eles Tudo parado Num canto Só Vamos vir pra cá Para os caras Poder passar Putz Eu tô sem determinação Cara Eu esqueci De descansar Ah Eu posso usar Nossa Cara Caralho O dano Que ele deu Bicho Eu dei mole Agora Cara O cara Usou a skill Tudo errado Ali Otário Deixa eu vir aqui 13 11 Vamos fazer o seguinte Ufa Menina Aqui Como ela tá Batendo no inimigo Mais forte Que ela Agora Vamos ver O dano Que ela vai dar Não vai dar Dano nenhum Aparentemente Não mudou Nada Não mudou Absolutamente Nada Vamos arrancar Só a armadura Aqui Eles vão ficar Tudo junto Tudo Crowded Num lugar Só E eu vou Encher de porrada Aconteceu Ficaram tudo Junto Num lugar Só O foda É que eu vou Acertar fogo No outro Cara Ali Cacete Vamos pra cá Malouco Eu vou acertar Caralho Eu vou acertar fogo No cara Velho Complicado Sei Vamos lá Vamos lá Egio O máximo de determinação Que ele pode ter É 5 Vamos Buffar Isso aqui E vamos Rezar Para os inimigos Baterem no Egio Bateu no Ganuf Puta merda O que eu faço Agora Bateu no Ganuf Não tem nem como Flanquear os caras Descansa Vem aqui Com o Bardo Não tem o que fazer Aqui Bate Toma Ali tá dando a volta Né Vai acertar o Ganuf Também Cara Não Se eu mirar aqui Vai acertar o Ganuf Também Vai pegar todo mundo Aqui Minhas flechadas Poderosas Aqui Mata Aqui Pá Foi uma má ideia Colocar o Ganuf Na frente Agora esse outro Vai matar ele Aqui Ponta merda Beleza Não teve nada Que a gente pudesse Fazer Vamos tacar Aqui no meio O fogo No meio Não vai acertar Os amiguinhos Não Né E se o inimigo Andar por cima Ele vai apanhar Resiste Vamos ir pra cá Aquele lá de branco Ele vai bater na gente Não vai Vamos usar isso aqui de novo Vamos usar a defesa de novo Porque o de branco Porque o de branco Vai bater na gente Aí foi pro outro lado Temos sorte Deixa eu ver Aqui tá ruim de ver Tá ruim de enxergar Esse negócio aqui Deixa eu ver Aquele cara vai se movimentar Pra cá Ele não consegue me atacar Aqui Mesmo que ele venha Mesmo que ele venha pra cá Ele não consegue me atacar Vamos tirar a armadura Desse cara Pronto Acho que qualquer arqueira Mata esse cara aqui Se eu vim pra cá Eu vou perder Vim pra cá Eu vou perder vida Será que vale a pena? Eu acho que vale a pena Vim pra cá Pra perder vida Esse cara não consegue Me atacar aqui Vamos vim aqui Não tem problema Vai lá Bardo Espaqueia Bardo Porra O cara andou tudo Nossa Mas ele só arrancou A armadura da gente Eu pensei que o cara Não fosse andar tudo isso Filho de uma égua Vamos vim aqui Ataca Boa A mulher do fogo Vamos lá Ataca fogo aqui Mulher Tecnicamente Ninguém andou Ninguém andou Aqui no fogo Deixa eu vir Eu queria bater aqui Mas eu acho que Eu vou fazer o seguinte Eu vou continuar Mantenho aqui a defesa Aqui com o Egg Com o Gil Ah lá Não consegue passar O cara Ele fica batendo Nos amiguinho dele De raiva Esse cara aqui Não consegue fazer nada Se eu vier pra cá Eu morrer Ele vai bater nela aqui Ele tem 10 de tânia Ela tem 9 de armadura Eu acho que vale a pena Se sacrificar aqui Vamos vir aqui Pronto Tira a armadura desse cara Vai bater no cara aqui Pronto Sacrifiquei ele por ela Não tem problema Vamos vir aqui Bater com o Bardo Tira a armadura 20% é muito pouco Esse grande Ah lá Pronto Segurei Caramba Que sorte Deixa eu ver Vai perfurar os dois Causou dano Boa O Egg O Egg O Egg Tá Tancando o máximo Que ele pode aqui A Irsa Não tem mais o que fazer Tadinha Deixa eu ver Abater aqui Bater aqui Acho que o segredo É bater No roxo mesmo É o roxo Que é poderoso Aqui Será que vai dar bom Essa batalha aqui A gente vai perder O Egg Eu vou ficar parado aqui Ainda que Ele não bata Ninguém vai conseguir andar Ó Nossa O cara jogou o amigo pra longe Que idiota Vamos vir aqui Bardo Não tem mais o que fazer Aqui Se não Bater na vida Desse cara Tirar a armadura Desse cara aqui Eu acho que se eu tirar Mais a armadura dele Eu consigo causar 9 de dano dele Na próxima rodada Ah lá Bicho O Egg É imortal Haha Esse daqui É um cara Bom pra gente bater Que ele tá morrendo O problema é matar ele E ter que se livrar Dos outros mais poderosos Ali Esse aqui tá fraco Esse aqui tá fraco Vamos bater nesse aqui Não tem mais como Se defender com o Egg A gente tem que bater Vamos lá Bardo 12 Deixa eu ver Acho que dá pra tirar A armadura dos caras Na porrada aqui Beleza Tô resistente Pra cacete A mulher aqui Já pode dar dano Vamos tacar 4 de dano aqui Infelizmente A outra aqui Tá muito fraca Um Deixa eu ver Eu acho que dá pra 50% Vamos bater aqui Vai Não fraquece mais Aquele cara ali Que ele vai dar Uma porrada Maluco O combate É frenético Aqui Vamos vir aqui Vem pra cá Um Egg Esse cara Vai bater no maluco Aqui Vamos tirar Pronto Ele já não vai mais Dar dano no cara Aqui Não vai mais matar Bom O Bardo tá vivo Perfeito O Bardo tá alive Eu posso dar dano No Bardo aqui Maluco Eu consegui fazer Um choke point Aqui Prender todo mundo Aqui De um jeito Ó Morreu Morreu Bom Bardo Bufou geral Perfeito Com o buff do Bardo Que vai morrer Que a arqueira vai morrer Não Tá viva Caralho Esse cara tem um de vida só Agora que eu vi Esse cara tem um de vida Eu acho que eu posso tacar um Agora já era Não tem como Mata aqui 90% Será que acerta? 90 bicho Aí Vai lá Éguio Nossa Matou aqui Caralho Derrubou aqui Agora é o seguinte O Éguio vai ter que dar dano nesse cara aqui pra ele não matar a mulher Ae pronto Nossa Matou Nossa Matou ninguém não Vamos vir aqui 5 Ah não tem mais cara Vamos lá O grandão vai matar a mulher aqui Infelizmente não tenho o que fazer Vai ter que ser só o Éguio e a Alete agora na brincadeira aqui É bom lutar essas batalhas Mesmo que a gente apanhe bastante no começo Porque dá muito XP É a melhor coisa que a gente pode fazer no começo É lutar as batalhas pra ganhar XP Beleza Tira a armadura do desgraçado aqui Mais um pouco Pronto Agora ele vai apanhar aqui em papel Agora você tá fudido né 6 de dano Toma Toma Agora você vai morrer 70% não vai rolar Vamos ver o dano dele Ridículo Tá morto Eu vou passar com a menina E vou deixar o Éguio finalizar ele Eu vou deixar o Éguio matar ele O Éguio é... É digno Merecedor de XP Vamos lá Éguio Vai que é tua Éguio Pronto Aê Reputation mais um Esse foi o primeiro combate A gente demorou a fazer Mas valeu a pena Olha lá O poeta ganhou XP pra caramba O cara foi promovido mesmo tendo morrido Foi promovido também O cara ficou ferido Tudo bem É o começo do jogo Tudo bem A gente vai recuperar toda essa vida mais pra frente Eu gostei muito do Bardo Porque ele bufa os amiguinhos quando alguém morre Isso eu achei legal pra caramba Reputação mais 21 Perfeito Agora sim Os caras vão levar um... Alguns heróis se feriram e precisam descansar Tá bom, mulher Talvez a gente consiga descer o rio até a capital sem mais problemas O otimismo de Ivor surpreende você E talvez eu crie asas e voe Isso compensaria o braço que você perdeu? Ei, só eu posso fazer piada sobre o braço que eu perdi Você não Justo Então o que está te preocupando agora? Que tal você aproveitar o treinador E a tenda dele que a gente leva pra... O quê? E a gente... A tenda dele que a gente leva pra tudo quanto é canto Você não pode mais hesitar em matar alguém Não quando a proteção do seu povo depende disso Vamos pagar os navios e garantir que você esteja pronto Vamos treinar suas habilidades A coitada não queria matar Essa é a tenda de treino Vamos falar com o Eivind O nosso tecelão Você observa por alguns instantes o aprendiz de Juno Eivind O Mander Encontrado à beira da morte em Ridgehorn Movendo o bastão em um padrão complexo para consertar uma armadura Nada de charlatanismo, certo? Que tal experimentar? Mágica? Eu? Claro, tá bom Pronto Aqui, experimente Ele faz um movimento complexo com o cajado E o que havia sido quebrado na armadura se remenda Você tenta imitar os movimentos, mas nada acontece Eivind sorri Qualquer um pode ser Mander, mas o treinamento é difícil Não sei se essa ideia me agrada Você já concluiu várias das lições Cuidar de ferimentos Prova de resistência Manter o foco apesar das distrações É algo que você faz naturalmente Então, o que eu teria que fazer Se eu aceitar Você teria que treinar Dia e noite Eivind ergue os olhos para o sol imóvel Você teria que praticar um bocado Não seria fácil E talvez não seria Nem bem visto pelos civis É, o sol, a noite não tá vindo, né? Só o dia Eles se sentem desconfortáveis perto de mim E Juno Pelo que você diz, não parece muito atraente Nunca tive talento como recrutador Mas ser o Mander Tem suas vantagens Dentro e fora do campo de batalha Como usar raios para derrubar Uma antiga ponte dos Vars? Eivind sorri e recolhe a armadura Espero que não Enfim Pense sobre o assunto E depois falaremos sobre isso de novo Preciso checar o lutador Que estava usando isso O Eivind é bem poderoso, né? Treinamento O jogo quer que eu treine Bem, entre aqui e vamos dar uma olhada em você Diz Sven, o treinador Após uma rápida avaliação, ele diz É, acho que você poderia aprender algumas coisinhas Tenho cinco desafios para você E se você conseguir vencer todos eles Antes de chegarmos em Arberhang Bem, direi a todos que você me impressionou Ha! Sven dá uma gargalhada em catarrada Vamos começar com o básico Você pondera o que ele acabou de pedir Você quer encarar o desafio? Vamos Vamos treinar Então vamos começar Você fera Sven Porrada Treinamento Vamos ver O que ele quer ensinar para a gente, né? Forme uma parede de escudos Elimine o inimigo usando perfuração Ah Parede de escudos É só colocar um adjacente do outro Beleza, tá Tá bom Tem que usar o impacto violento Formar uma parede de escudos é fácil Só vim aqui Beleza, acabou Se deixar um do lado do outro Ok, a defesa aumenta aqui Vão vim aqui Pronto Parede de escudos O foda é que o Racon apanha muito, né? Derruba logo esse cara aqui Elimine o inimigo usando perfuração É a habilidade do Racon, não é? Qual é dessa mulher? Não, isso aqui é ave de rapina Ave de rapina Deixa eu vir aqui Tira a armadura do desgraçado Eu tenho quanto de vida? Oito Se ele tiver menos armadura do que eu Já tá bom Eu posso bater nele com muita força Toma Lanceiro é meio chato, né? Que os caras batem de longe Ó, mais um vai bater de longe na gente Olha isso Caramba, chatão, bicho Vamos vim aqui Bate O bom é que eles não têm defesa, né? Isso é engraçado Vamos vim aqui Impacto separador Eu tenho que eliminar um deles Elimine o inimigo usando perfuração Morreu, né? Ah lá, perfuração funcionou Perfuração é o bônus das arqueiras Os arqueiros do jogo têm um bônus quando a gente Tira a armadura do cara Eu não vou conseguir usar o impacto violento pra ferir três inimigos de uma vez Porque Já morreu um Já era o uso do impacto violento pra fazer essa missão Essa missão aí Dá pra ferir dois agora Eu devia ter usado o impacto violento antes, mas eu dei mole Mas a gente completou três objetivos, o que tá de bom tamanho já Fracasso? O quê? Fracasso, bicho Não, não acredito Zero? Não, 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 não Sacanagem isso, bicho Vamos lá, vamos ver Ahn Os três têm que estar Na frente do nojento aqui Do Racon Senão a gente não consegue afetar três inimigos de uma vez Vamos recuar aqui Vamos vir aqui Tirar a armadura do cara aqui Eu quero três caras Ah, ah, aqui já daria pra dar uma porradona aqui E acertar todo mundo, não daria? Alguém aqui Vamos começar a arrancar a armadura dos caras aqui Será que eu vou conseguir fazer essa merda de adjacente? Vamos ver Tem que ter um Os caras têm que estar perto Vamos vir aqui com o Racon Ah, deixa eu ver aqui, ó Eu acho que não vai pegar nos outros Pegou Caramba, conseguimos, cara Acertamos três inimigos aqui com a parada aqui Quatro Seis Morreu Com a perfuração Aê Completamos o treinamento Esse foi o primeiro treinamento, hein E a gente ganha ponto aqui A gente ganha reputação com o treinamento Então É melhor do que o primeiro jogo No primeiro jogo só ganhava batalhando, né Caramba Ganha doze Bastante Ok Fizemos um training aqui Vamos vir aqui em Heroes Vamos ver quem tem XP Tá, os caras estão feridos Já sei que estão feridos Vou melhorar o poder desse maluco aqui Pronto Só ignorância Deixa eu ver Deixa eu ver A quantidade de determinação que ele usa não é interessante Deixa eu botar escudo nele pra ele não morrer Eu vou upar ele Ele tá nível 4 4, 4, 4, 3 Os personagens tem que upar de nível Pra gente poder Pra gente poder Ter personagens que acompanhem a história, não é Esse cara aqui É igual o Príncipe Ludin Por que eu uparia esse cara aqui? Né? O Ivory tá forte Vamos upar Na dúvida Vamos upar a menina, né Ela é a líder do grupo, né Ela tá com a agulha dela nível 3 agora Já tá tudo aqui upado Deixa eu ver Ah, eu posso dar uns upgrades interessantes aqui Robustase Golpe arterial Chance de um dano crítico Isso aqui é interessante Vamos ver Vamos botar ponto aqui Beleza Botei ponto em golpe arterial Chance de crítico E eu ainda tenho pontos aqui Ivory O Ivory pode upar Perfeito Ah lá, ele tem uma habilidade que ele ganha Avançar Hum Ele pode dar ordem pros aliados Vamos escolher o avançar Pronto Essa habilidade nova dele Eu buffo os outros aliados Pra eles poderem atacar a qualquer distância, né É Atacar a qualquer momento, no caso Pronto Armadura total aqui GG Ele pode upar mais uma vez ainda O bicho é forte Beleza Upamos os bonequitos Ah, eu não vou descansar com todo mundo Não precisa Ah, vamos sair É o começo do jogo, né Não tem por que descansar com todos os personagens Os dias vão se passando E a gente vai indo Foi uma boa luta essa primeira luta, hein E o treinamento também foi difícil Ah, você contempla todos os alimentos recém-abastecidos nas carroças de suprimentos De onde veio isso? Você pergunta a Oddly Os civis estão tentando fazer o máximo possível para ajudar Ela responde Sempre que podem, saem em busca de nozes e frutas ou peixes e caça Legal Ela oferece um pedaço de fruta a você Eles podem não saber lutar, mas nos ajudarão a sobreviver nos mantendo alimentados Caramba Agora sim Os civis estão se mostrando úteis A longa viagem nos dracares sobrecarregados começa a se mostrar uma provação para as crianças Elas sobem nas cordas, interrompem os remadores e se debruçam nas laterais para tocar a água Alguns vals de civis parecem irritados Mantenha os seus filhos perto de vocês Estamos em guerra até chegarmos em Aberhang Você recebe olhares irritados de algumas mães Enquanto alguns vals sorrim em sua direção Seja como for, sem dúvida é mais seguro que as crianças fiquem sempre junto aos pais É Foi a decisão correta Eu acho que foi a decisão correta, né As crianças junto da mãe, porra Criança não tem que ficar correndo No navio Gritos de um dos dracares de trás chamam a atenção de todos A embarcação construída às pressas acaba cedendo e começa a afundar Com os dreads em terra e todos os outros navios praticamente cheios Você avalia suas opções Pedir conselho aos carpinteiros navais? Não, aportar o dracar para fazer reparos Cordas são jogadas para os que estão a bordo do dracar que afunda E um navio é levado até a margem Alguns dreads aparecem, mas mantém distância Os olhos brilhantes e os estranhos zumbidos emitidos pelas criaturas Enervam a caravana enquanto os trabalhadores fazem os reparos necessários Caramba, a caravana ficou com a moral baixa Mas beleza Peraí, a moral tá normal? Vamos vir aqui Vamos dar uma dormida no acampamento pra melhorar a moral Ah, tem como falar com esse merda aqui Vamos falar com ele, com o Hakon Os dois valos parecem entretidos com algum assunto importante Mas Iver percebe que sua presença Percebe sua presença e a cena pra você Então, estão todos armados e fugindo de algo Mas por quê? Hakon está se tornando um estudioso dos dreads Tentando entender as motivações de nosso inimigo Só acho estranho que Fora recentemente Nós nunca vimos as mulheres deles lutando Que bom Porque poderíamos ter perdido as grandes guerras Você pensa no que dizer Ahn... Olha Juno diz que há uma escuridão se aproximando Mas as palavras dos Valkas nem sempre devem ser levadas ao pé da letra Eles falam por meio de enigmas e profecias Ainda assim, isso deve explicar porque os dreads estão por toda parte Como se alguém tivesse chutado um formigueiro deles Talvez o que estivesse vindo Aí os ataques primeiro Ahn... Ou talvez seja uma nova tática para uma nova guerra Se eles aprenderam a abrir o solo e invocar uma serpente gigante Então estamos todos mortos Só não sabemos ainda Ahn... Algum de vocês já falou com o dread? Os dois Valkas se entreolham Dizem que alguns já morreram tentando Pura tolice Os Vardos contavam que o som da voz de um dread É capaz de fazer a pele de alguém cair Então não houve nenhuma comunicação com o inimigo Isso é normal? Estávamos muito ocupados matando Para nos preocupar com conversas em volta da fogueira Além do mais, eles só emitem ruídos esquisitos Acho que alguém já falou com eles Deve ter sido os Valkas Mas boa sorte tentando Obter uma resposta direta deles Ahn... O que aconteceu naquela época? Um grande número de mortes dos dois lados Imagine acordar toda noite com o ataque do dreads Na época Anoitecia de verdade Acordávamos com barulho E não víamos nada além de olhos brilhantes ao nosso redor Ingvar deve ter te contado Que nunca conseguimos expulsá-lo de volta Para as trevas que eles chamam de lá Na verdade Iver nunca falou muito sobre o passado Ah Iver não diz nada Apenas continua encarando o Hakon Bem, ele provavelmente conhece mais histórias Do que você ouvirá em sua pequena vida Você pensa sobre o que dizer Ahn... Vou deixar vocês dois resolver os grandes problemas Saiba que os civis andam dizendo Que nós matamos mulheres e crianças Dreads ou não Ninguém engoliu Provavelmente por um bom motivo Por mim Entre a vida deles e a nossa Temos que lutar para sobreviver O que mais me incomoda É a sua decisão de destruir a ponte de Einartoff Deixa pra lá, Hakon Foi a melhor decisão no momento Eu também acho Derrubaram uma ponte Que custou a vida de milhares de vals Para ser construída Se não fosse pelos seus malditos chifres Ingvar Eu poderia jurar que você é um humano Super desenvolvido Os dois gigantes começam a trocar insultos Você se afasta para que se resolvam A vontade É, cara A ponte foi derrubada Porque não tinha alternativa Eu ainda acho que Derrubar uma ponte daquele tamanho É... Milenar, né? É... Não foi uma coisa tão boa Mas... Os dreads iam avançar, bicho Ahn... Mas um dia Eu vou deixar o Ganuf ferido Não tô nem aí Ahn... Vamos lá Vamos sair do acampamento Provavelmente vai ter uma bela de uma briga Mais pra frente aqui Você avista um grupo de adultos E um VAR na margem do rio acenando Desesperados Vocês devem ter uma aparência semelhante Ao lado de Iver Ahn... Eles parecem famintos Mas será que são confiáveis? Ahn... Reduzir a velocidade do... Jogar suprimento para eles ao passar Mas não parar Seus companheiros de clã compartilham alguns suprimentos de bom grado Algumas das pessoas da margem imploram para seguir com você Mas rapidamente se calam Enchendo a boca de comida O VAR permanece imóvel e impassível Observando em silêncio os navios indo embora Fica aí, maluco Não confio em vocês, não Não confio em ninguém, não, doido Dá comida e vai embora Tchau A fumaça de um vilarejo chama a atenção de todos E os dracares começam a reduzir a velocidade Duvido que essas tábuas velhas em que a gente tá flutuando Possam comportar mais gente Diz Iver Você sente o governador te encarando E ele sacode a cabeça lentamente para o lado e para o outro Ajudaremos o máximo de pessoas que pudermos Ahn... Olha Talvez eles nos reabasteçam como agradecimento Iver arqueia uma sobrancelha E quem irá reabastecê-los quando eles perceberem que as rotas do comércio Foram bloqueadas pelos dreads Você olha para ele por alguns instantes e faz um gesto para que os navios aportem Quando os navios aportam você e alguns outros se apressam em direção à fumaça Mas quanto mais se aproxima mais estranha parece a situação Não há som de batalha nem pessoas em pânico tentando apagar o fogo Continuem, Rosna Bolverk Vamos ver o que os mortos têm de bom A ordem do Valdir desafia a tradição Assim como vários outros aspectos dele Olha Seguir até o vilarejo para investigar Um celeiro é o único edifício em chamas Não há ninguém por perto Estranho, diz Odaly Será algum truque? Não sei, mas vamos procurar por suprimentos já que estamos aqui O vilarejo não oferece nada que possa ser útil As pessoas à sua volta estão frustradas com o esforço desperdiçado Você caminha lentamente de volta para o navio e vê Ruga Andando de um lado para o outro Fomos atacados por bandidos enquanto você estava fora, diz ele Porra Eles se foram em um barco com suprimentos Então agora estamos ainda mais apertados Isso me faz concluir que de agora em diante não deveríamos ajudar mais ninguém A não ser nós mesmos As outras pessoas se manifestam de acordo Caralho Fomos roubados, bicho Nossa, cara Roubaram a gente, velho Mas os membros do clã estão pegando comida Aparentemente Um grande aglomerado de nogueiras parece um bom lugar para os civis esticados Esticarem as pernas e colherem suprimentos Já em terra as crianças riem Chutando bolas de trapo em volta em couro Você nota um Vaur afastado olhando em silêncio para a mata Ele observa um soldado dread solitário perseguindo o esquilo Você pode ter 100 deles nessa mata O murmúrio do Vaur é alto bastante para assustar o esquilo e alertar o dragador Ele olha para vocês dois e recua lentamente Olha Matá-lo antes que ele alerte os outros Sua flecha se finca entre duas placas de armadura de pedra E o dread grita em um estranho gorjeio Ele foge escapando do seu segundo disparo E desaparece entre as árvores O Vaur que não se moveu para perseguir o dread diz É melhor a gente mandar o pessoal para buscar comida e voltar para o barco Ele parece levemente irritado Todos observam a costa em silêncio Mas não há sinal de dreads Alguns reclamam de correr de um único dread Mas a maioria está quieta e vigilante A gente perdeu moral mas pegou suprimento Poderia ouvir mais dreads Eu não vou ser bonzinho Quando a caravana precisa de um líder Ah lá, estamos em terra agora Estamos em terra Quem é esse aqui? Ela ainda mais bela do que descrevem as canções Ah, a pedra Caramba, olha a pedra, bicho É bem bonita mesmo É uma deusa Ok Ah, tem como clicar nela Os Vauz e os membros do plano estão admirando a pedra sagrada Quando você nota que alguns estão ausentes Bolver que os ravens dele diz Aleo Eles parecem bastante contrariados com minha música e toda a cantoria Ele dá de ombros Se eles preferem ficar ao redor daquela carroça imensa Em vez de juntarem a nós Não levarei para o lado pessoal Mas chegue mais perto Venha conhecer a deusa das águas Ela está nas curvas de cada rio Guiando aqueles que viajam por terras desconhecidas O bardo acompanha com o dedo pequenos entalhes na pedra Inscrições para todos aqueles que estavam perdidos Mas acharam o caminho de volta para casa com a ajuda dela Ouvir mais do conto de Aleo Há quem diga que Há quem diga que a pedra dela mostra os esforços de deixar o que se conhece Para ver o que existe além das montanhas Aleo olha para as cordas amarradas em algumas partes dela e sorri Antes da morte dos deuses A pedra dela ficava de pé e dava alguns passos a cada ano Então as pessoas estão sempre tentando mantê-la parada Aleo olha para você sorrindo Você seria forte o bastante para segurá-la Ou teria um presente para atraí-la Puxar uma das cordas mais firmes Você agarra uma das maiores cordas e começa a puxar O esforço parece ser realmente em vão Pois a pedra sagrada de Acelei Não se move De repente Hakon e Iver se juntam a você E emprestam a força deles Minha dicção foi pro caralho do nada Outros rapidamente também se unem a vocês Até que a corda arrebenta e todos caem na gargalhada Moral ganha Você volta para onde os membros do clã Armaram o acampamento E vê uma mulher vestindo uma túnica rasgada Saindo escondida de sua tenda Ela se mistura com as outras famílias E você decide ignorar Depois de verificar que não há nada faltando na tenda Ok Visitamos o monólito da deusa Tá, o número de membros do clã aparece aqui Blá, blá, blá Ok Treinamento Ah, vamos vir no treinamento aqui do Sven Entra aqui, vamos dar uma olhada O treinador olha para as crianças ansiosas para aprender Ensinar a arte do combate aos mais jovens Sven reflete Eles vão deixar de caçar e colher alimento, sabia? Tem certeza que isso é o que você quer? Precisamos nos proteger Ele bufa, soltando todo o ar dos pulmões Então vamos lá Quantos você quer lutando por você? 100 Temos comida e água suficiente para um dia e meio? Pergunta o Sven Esse é o tempo necessário para eu fazer com que eles parem de fugir Diante do primeiro sinal de perigo Vai em frente Deixa comigo Sven assobia por entre os dentes que faltam a ele Ele não tem dente Beleza, treinamos 100 combatentes 100 civis Ótimo Perfeito Vamos ver aqui no treinamento do Sven O que você pode ensinar E você sabe o bastante para não tropeçar na própria arma Mas isso está longe de me impressionar de Sven Ok Vamos ver o treinamento, o desafio dele Tem 5 desafios antes da gente chegar na cidade Que ele tinha dito para a gente fazer Caralho, a quantidade de inimigo Vamos ver aqui Atinja dois inimigos de uma só vez Ah, isso aqui é fácil Isso aqui é muito fácil Esse aqui de atingir dois inimigos de uma vez só Vamos correr para cá Isso aqui vai ser muito fácil Dois inimigos é fácil Agora três inimigos eu não sei É só a gente ficar do lado aqui Os inimigos vão se alinhar na frente dos caras Aí a gente atinge eles com o arco aqui Vamos pegar Atingir dois malucos com a agulha Esse cara tem 11 Fica parado aqui Vai vir um Depois vai vir outro Vamos vir aqui Bater nesse maluco aqui Pronto Já dá para atingir dois já Se não me engano Vamos vir aqui Vamos vir aqui Vai atingir todo mundo Até o aliado Mas vamos lá Pronto Atingimos o aliado e os inimigos Sucesso Objetivo fácil Esse aqui, hein Caramba Reputation Será que o próximo desafio é mais fácil? Será que dá para fazer um em cada acampamento? Então vamos ver aqui O que você tem para ensinar Espero que você absorva essa última lição por um tempo Depois eu te ensino mais Vamos lá Ah, não tem como Não tem como Não tem como fazer mais treinamento Só depois que eu for para o próximo acampamento que eu posso Ok Vamos vir aqui Em Heroes Colocar ponto em quem está fraco, né O Eric Está no grupo Mas eu nem sei se eu vou usar o Eric Seria muito sincero Vamos dar um upgrade na nossa arqueira De fogo Ela tem uma habilidade única Que vai ajudar A habilidade dela é tão única Que vale a pena dar um upgrade nela Vamos quebrar a armadura dos inimigos na porrada Bota mais um ponto nela Pronto 3, 3, 6 Pronto Armadura Perfeito Essa mulher não morre mais Essa mulher não morre mais Nível 5, nível 5 Perfeito Só boneco foda E o dano dela agora é altíssimo, né O dano de fogo dela Quem está assistindo até aqui Comentem Vocês parariam para ajudar pessoas na margem do rio O rio de repente se torna mais agitado E a correnteza começa a ficar muito mais rápida Os remadores se esforçam para evitar as rochas Mas os dracares não foram feitos para tais manobras Cada impacto estremece os nervos de todos Os navios balançam E alguns remos se quebram contra as pedras Mas, surpreendentemente, a frota sobrevive com apenas alguns danos secundários Depois que o rio se acalma Pais e mães lhe agradecem pela recomendação De manterem os filhos juntos deles Ah 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 Uma brisa sopra sobre a água E faz sua capa tremular e enrolar Você se vira para bloquear o vento E sente algo pressionando o seu quadril Você tateia e encontra um item entre os seus pertences Mas não se lembra de como adquiriu Rastro de acelei É o da deusa Caramba, eu ganhei um item da deusa do rio Que legal A deusa me deu um presente Obrigado Deve ser um item maneiro As águas ladeadas de escarpas e pontilhadas por rochedos nas margens meridionais Ditam a rota dos dracares Os zumbidos dos dreads marcam o ritmo mais rápido deles Que seguem seus avios ao longo da margem norte A poeira e a névoa dificultam a visibilidade Um ruído estrondoso de água cresce ao redor dos barcos Cachoeira Alerta Nid com sua visão aguçada Da proa de seu dracar Os remadores invertem instantaneamente a direção E você quase perde o equilíbrio Porrada? Maluco! Vai cair? Mudeu! Nossa, cara Ó a cachoeira, bicho O estrondo da cachoeira que se aproxima Afoga seus pensamentos Os navios manobram com dificuldade Mas conseguem combater a correnteza mortal Graças ao pouco peso que transportam Você sente um calafrio Imaginando o que aconteceria se as embarcações levassem mais membros do clã Os remadores restantes se apressam Movendo os navios em direção à margem norte Repleta de dreads Na pressa para chegar, as embarcações se chocam contra rochas cortantes Com impacto, alguns combatentes são lançados do convés Afundando na lama com peso de suas armaduras Os dracarys estão espalhados demais para um desembarque unificado Em meio ao caos, você olha para os que estão ao seu redor Gris, um robusto guerreiro var e alguns outros Como ele, parecem prontos para avançarem contra os dreads Polverk e o grupo deles estão perto de você Descarregando uma carroça fechada Você avalia suas opções Precisamos da ajuda dos Ravens Polverk Por você, grito Var Você não tem reputação suficiente para os Ravens arriscarem nossa posição de defesa Polka Polka assente com um gesto E se posiciona em uma parede de escudos Que cuzão Com muita frustração, você se prepara para um ataque Que filho da puta, cara Não dá para confiar nesse Bolverk Que é um babaca Determinação e força Ganhamos o presente da deusa ali Vou colocar o Wyvern aqui Na real, vou levar o Ganuf Quanto que eu preciso para upar de nível? Quatorze Vamos upar o Ganuf aqui Quer dizer, nove no caso Ganuf, upor de nível Vamos colocar no Ganuf aqui Robustez Para resistir a ataques de força Perfeito, Ganuf Ganuf agora, qual que é o item dele? Ele tinha um item, não tinha? Ah, o item dele dá resistência à força Agora ele tem o melhor Pronto Eu acho que, deixa eu ver A mulher do fogo não vai vir Eu vou levar o nosso mago Eu vou levar o bardo A mulher O Ganuf Ou eu levo o Wyvern O Wyvern é muito forte O Wyvern dá dano em área O Wyvern também Vamos levar o Wyvern no lugar do Ganuf Beleza? Parece ser o melhor aqui Deixa eu ver O Mogun e o Rogun Os irmãos também são muito bons Os Hakon Eu estou na dúvida Esse cara aqui upa de nível? Deixa eu ver Eu não tenho ponto para upar esse maluco de nível Eu vou levar o maluco da lança Para ele upar de nível Eu posso levar A Oddly Para upar também Eu acho que ela merece upar de nível O Egg vai também Para tancar Vamos com o que a gente tem aqui Não vou pensar muito não Cara, que babaquice A do cara Ao invés de ajudar a gente Caraca Está cheio de inimigo Os caras estão tudo longe um do outro Lutem com tudo que tiverem Esse aqui vai bater na gente Esse aqui vai tancar O Bardo vem para cá O Egg e a menina Cara, não vou lutar ali não Sai fora Não vou começar daquele lado ali não Eu podia ter pedido a ajuda dos caras, né? De outros personagens Mas ninguém quis Ninguém quis me ajudar Sabotagem Aqueles caras Ah lá, os caras lá, ó E não querem lutar do nosso lado Beleza Tá bom Eu entendo Cuidado com os flancos Tem alguma coisa Nos espreitando O que? Que bicho aquele ali? Que que é isso? Esse verme aqui? É um vermezinho, cara É um bicho É um... Esse bicho anda até onde? Ele vai vir até o Egg Vamos vir aqui Vamos vir aqui É um... Que bicho é esse? É um... Nossa, arrancou a armadura do cara Dá pra consertar a armadura do Egg? Dá Vamos lá Pronto Consertei a armadura dele com o Mender aqui Caraca, esses bichos são ignorantes, né? Parecem fracos, mas são... Bem ignorantezinho Bate aqui Pronto Mais daqueles malditos espreitadores Que bicho é esse, cara? Caraca, olha isso Mata aqui Pronto Olha lá o bar do Buffo Geral Ei Boa bar Caraca, que que é aquilo ali? Que que é aquilo ali, bicho? O grandão é o líder deles Aposto que vão dar no pé se ele cair Se a gente matar aquele grandão, acaba Caramba, ele tem um fogo Ele taca fogo no chão Que bicho esquisito Vem pra cá Vem pra cá com a menina Ele vai vindo pra cima igual um doido, né? Provável que ele não vai raciocinar Maluco, tem mais bicho Tá vindo um monte desses bichos aqui Ué, não tem ninguém andando não pra cima? Estranho, né? Ahn Vamos botar pra atacar agora O éguio Ataca agora, éguio Pronto, o éguio vai atacar Ah lá Ele vai atacar na frente do... Do cara ali Vou poder matar essa criatura aqui com ele Pronto Aí sim Gostei dessa habilidade, hein? Adorei essa habilidade Perfeito Ahn Deixa eu ver Esse cara vai bater em mim Ahn Esse cara vai bater no meu mago Vem pra cá Eu vou dar dano na vida dele Zap Toma Quatro de dano na tua vida Trouxa Ahn Aquele ali vai vir pra cima Eu vou... Vim pra cá Não Ah, eu... Tá bom, vai Não tem problema não Não tem problema não Ahn O bardo 10 de armadura 10 de vida Ahn Eu preciso mover o iver Não preciso É complicado Vamos pra cá com o bardo aqui Fizemos uma muralha de escudo aqui na frente Na frente do mago Caraca Caraca O bicho andou por tudo Ele é lentão, velho O bicho é lento pra cacete Ahn Quanto que aquele bicho grandão vai atacar? O bicho grandão não é um problema tão grande Vamos vir aqui Vamos tirar a armadura dele Porque ele vai dar trabalho Tira a armadura dos três ali O iver não pode andar, cara Ahn Filha da puta Ahn Deixa eu ver Descansa Eu quero andar Mas eu tô preso Se aquele grandão morrer Que é o chefe Eles correm Então eu acho que vai ser o objetivo principal aqui Esse daqui Pode vir pra cá pra frente Vamos vir pra cá com o éguio Vamos defender O éguio com o especialzinho aqui Manter a defesa do éguio ativa Pra ele não morrer Ahn Eu acho que devemos reparar a armadura Ahn Vamos vir aqui Pra trás Ahn Dá pra reparar a armadura do éguio? Dá Ahn Repara aqui Pronto Doze de armadura Perfeito Ai Filho de uma égua Desgraçado Bateu em mim Bateu em mim Filha da puta Vamos vir aqui Toma Quatro de dano Boa Bate no éguio Otário Ahn Eu vou vir aqui agora Com o bardo Eu vou bater nesse bicho aqui Pronto Não quero esse bicho aqui vivo não Pra ele não me bater Ah lá Batendo no éguio Trouxa Eu vou usar o éguio pra Destruir esses inimigos aqui E manter eles longe Dá o dano Pronto Varou todo mundo a flechada Ai cara O senhor pedrinha vai morrer O senhor lanceirinho vai morrer aqui Vai lá Pronto Matou Vai lá bardo Bupa a gente Ê O éguio vai ficar aqui mesmo Não vou fazer mais nada com o éguio Não tem o que fazer Aquele grandão ali é o chefão Vamos ver o que ele vai fazer Se ele vier pra cima né Tomara que ele não venha pra cima Remendar Vamos remendar a armadura desse cara aqui Não sei se ele merece Mas nove Vai lá nove de armadura Vamos ver Caramba cara O bichinho deu a volta aqui Que isso Sumiu Caramba O bicho sumiu cara Vamos correr pra cá com o doido Ficar bem longe do perigo O bichinho sumiu da visão Vamos fazer o seguinte Vamos vir pra cá Com o bardo Senão aquele cara vai matar a gente Vamos fazer o seguinte aqui Vamos buffar a Let Pra ela dar mais dano no inimigo Que tem Que é igual a ela Em força Que é a habilidade mais roubada Que a gente tem aqui Vamos vir aqui Quatro Cinco Vai tomar Pronto Por causa do buff do cara A gente deu muito mais dano aqui Jogou especial aqui Eu não quero andar Eu vou ter que andar Não tem escolha Mas eu não quero Matou Pronto Caralho Porra O dano que o cara Levou aqui Cara Vamos vir pra cá Vamos buffar aqui Defesa com ele Ah lá O chefão tá vindo Ei Vamos vir aqui com o mago Ah o bicho tá aqui O bicho tá bem aqui Desgraçado O bicho O que que eu faço aqui Com esse bicho aqui Vamos dar dano Com esse arco voltaico aqui Vamos tacar tudo Que a gente tem Não vai matar esse cara aqui Mas vamos lá Não Caralho Eu acertei os próprios Eu acertei os próprios aliados Velho Caralho Maluco Cara Não faz sentido nenhum Velho Não faz sentido nenhum Isso aqui Cara Não cara Eu acertei todo mundo Velho Isso não faz sentido Cara Me dá puta Cara Vamos vir aqui com o Ivern Caralho O arco voltaico matou Matou o cara Não era pra acontecer isso Cara Por isso que é perigoso Usar essa merda Nos aliados Cara Ah lá O bicho tá invisível Aqui Desgraçado Velho Toma Bate nesse bicho aqui Pronto Pronto Mata 80% Ah mano Vai bate Trouxa Dá porrada na gente aí Vai Não tem muito o que fazer aqui O mendigo morreu ali Cara Eu pensei comigo Pô O mendigo vai sobreviver Né A gente vai fazer o mendigo sobreviver Mas não O mendigo foi lá Tomou Toma Agora você dá muito menos dano Do que eu tenho de vida Otário Tem que arrancar minha armadura Ahn Dois de vida Ahn Será que vai matar esse merda aqui Cara O egg Tá fraco Eu vou vincar pra frente com o egg Eu vou usar a defesa nível 2 Vamos ver se ele aguenta a porrada Aguenta Quer dizer O bicho virou no outro cara Ahn Vamos vir aqui Vamos remendar a armadura do Do maluco aqui Pronto Seis Tá remendada Ôp A puta Bateu Mesmo ele batendo na gente A gente tá remendado aqui Ok Não tem problema Noventa Será que mata? Matou Com facada no peito Ah O cara bateu na gente Olha que safado Vamos vir aqui 20% Esse bicho é forte Nossa Derrubou o ivern Não derrubou Ah Derrubou agora Porra Tem que se afastar Desse negócio aqui No chão Desse fogo aqui Ahn 13 Eu vou morrer Se eu não usar a defesa aqui Ele vai matar O nosso Cara aqui Pronto Resistiu Perfeito Ahn Vem pra cá Ahn Eu posso usar Isso aqui Acho que eu não vou acertar ele Se eu acertar ele Eu vou ficar muito triste Beleza Acertei só Só o chefão Pensei que eu fosse acertar o egg Ahn Deixa eu ver Quatro Vamos bufar A mulher aqui Pra ela dar mais dano No chefão ali Tomara que funcione Não 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 Beleza Bateu no mago Caralho Pensei que ele fosse bater na mulher Aqui Vamos pra cá Beleza Quatro de dano Nossa Deu crítico É o crítico Bicho Será que ele vai embora 20% Duvido Se eu acertar ele morre Deu resiste Fez um barulhinho Fez Ae Morreu Caramba Bicho Pena que o mendigo E o ivory Caíram no chão Mas não tem problema não Beleza Esses inimigos são bem mais fortes do que Do que antes né Eles tacam coisa no chão Racon abre caminho pelos civis Desenfreados para chegar até você Você teve que tomar decisões difíceis naquele rio Se os navios levassem mais pessoas Ninguém sabe quantos seríamos perdidos Eu agradeço Pena que a chegada não foi nada suave Racon aperta os olhos para enxergar a distância O próximo ataque vem aí E dessa vez eles vêm com tudo Ahn Hum Levei todo mundo para uma emboscada Ahn Então temos que avançar antes que eles estejam preparados É tarde demais para isso pequenina E aqui não há gente suficiente para termos alguma chance Então o que? Vamos esperar até que nos joguem desse penhasco? Juno e Eivind se aproximam Pode haver uma saída para essa situação É arriscado sim Mas acreditamos que seja uma nossa única chance Deuses Não é bom sinal quando uma Valk é a única opção Ou pior que isso Eu não prometo que todos conseguiremos chegar Juno olha para Eivind O que você tem em mente então? Eivind suspira Com a ajuda de Juno Acho que podemos chegar ao outro lado do abismo Mas não será fácil Nem para mim Nem para a caravana Precisamos Preciso ajudar Eivind E acalmar essas pessoas para prepará-las Para marchar quando ele estiver pronto Vocês precisam manter essa área protegida contra os dreads Custo que custar Se eles O som de um berrante de guerra A interrompe E todos se viram para olhar O ataque dos dreads começa Alete A capa que você treinou Parece ter mais ou menos O mesmo tamanho das tropas inimigas O resultado está em aberto Mas vencer aqui Protegerá a maior parte dos seus civis Juno e Eivind Seguem para a beira do penhasco Racon avaliando o campo de batalha Diz Alguns barris de suprimentos Podem servir de barricada para defesa Caso contrário Será um ataque direto Sacrifica Os barris Homens e varros Começam a deslocar os barris Cheios de alimentos E equipamentos Para a frente dos combatentes Mas te olham Esperando sua confirmação Você percebe que esses suprimentos Serão destruídos no combate Continua Os barris são posicionados Bem a tempo do início do combate Meu irmão Sai Ivany Vem Racon Sai você Vem a mulher do fogo Vamos vir aqui no Racon Promover ele Vamos pegar mais armadura com ele aqui Para não morrer Esse cara aqui pode ser promovido? Não, precisa de 9 Tá bom O Racon vem com nós Bota isso aqui nele Mais alguém poderoso para vir Talvez o Mogum O nosso Guerreiro Machadeiro Um arqueiro Um gigante Um tanque O bardo Para bufar os outros Talvez mais um gigante Eu vou vir assim mesmo Vamos lá Vamos começar a batalha Beleza Beleza Tem barril Para caramba ali Segurem eles Isso vai levar um tempo Maluco Magia Deixa eu ver 10 de dano 9 Olha Vamos esperar eles virem por um lado aqui Aquele outro lado ali vai ter que bater na gente Os inimigos ali Aqui eu acho que a gente já pode vir aqui E tacar uma flechada poderosa ali nos inimigos ali com a Alete Mas eu acho que é muito arriscado mover ela para frente Esse daqui pode bater Aquele ali não vai bater Cara, acho que vale a pena Deixa eu Eu vou fazer isso É arriscado Mas a Alete Vai dar um dano tão alto Que os inimigos vão perder muita vida E não vão dar dano nela Pronto Ainda perderam a armadura Beleza Foi ótimo Um Otário Vamos vir aqui com esse cara aqui Os inimigos que estão do outro lado Vão ter que bater na gente Vão ter que quebrar o barril para bater Olha lá Vamos vir para cá com o Hakon Perfeito, mano Está dando tudo Caraca, tem mais inimigo do outro lado ali, ó Deixa eu ver A mulher do Fogarel Dá para atirar daqui? Eu acho que não dá para atirar dali de trás Tem que vincar para esse lado aqui Vamos vir aqui O Fogarel Chegou mais inimigo Maluco Está chegando mais dread Vocês precisam manter os dreads afastados Tá bom, minha filha Mas eles estão vindo Eu posso manter afastado aquilo que está vindo Posso manter o que já chegou Eu deveria vir aqui com o Rogun Bater E é o que eu vou fazer Eles vão explodir coisas ali Deixa eu ver aqui Mas vão explodir aqui, ó Carvão que dá dano Vamos lá, bardo Bufa a Letty aqui Para ela dar mais dano nesse cara aqui do meio Que é mais forte que ela Opa O que é isso? Fizeram uma ponte Concentre-se aí, vinte Você vai conseguir Vamos dar um porradão nesse bicho aqui Fraco pra cacete Ó Caraca, esse bardo é muito bom, cara O bardo deixa a gente forte No mesmo nível dos inimigos Só não funciona se o inimigo é fraco, né Porque aí a lenda O conto ele não é lendário, né Eu gostei da skill do bardo Achei interessante Se eu vier pra cá Eu vou tankar Vamos ficar aqui E vamos ativar isso aqui Pra ficar no meio do caminho Não pode deixar chegar nos amiguinhos Pronto, resistiu Vier pra cá não é uma boa ideia Vamos bater aqui Vamos lá 10 de dano Toma Ficou com 1 de vida, trouxa Zero Deixa eu ver Tem que sair daqui Pra não tomar dano de fogo Aqui o cara tem 3 de vida Vamos dar dano nele Vai matar logo de uma vez Pronto Promoveu a mulher Ok Quase lá Mas precisamos de mais tempo Já já vai vir uma ponte Tanca Aê Tancou Nós temos que sair daqui Ou a gente cai na porrada com esse cara aqui Vamos usar os mil cortes Maluco Eu adoro esse vikingzinho aqui Um dos personagens favoritos do primeiro jogo Da nossa playthrough Vamos vir aqui Mata aqui com o bardo Perfeito Aqui ninguém vai passar Não vai subir ninguém O Azevedo O Azevedo tem 3 filhos Deixa eu ver aqui Pra cá e pra cá não vai Vamos vir aqui Com a mulher Flechada Vai acertar os 3 Vai varar Os 2 no caso Vai acertar até o barril Beleza Mas não tem problema não A gente causou dano Em quem queria Eita Na cabeça da menina Não é justo Com a colega Machucou a coleguinha 6 de dano O legal de bater em dread Quando eles estão enfileirados Deve dar dano na Caralho 7 bicho Você tá maluco Vamos lá Racon Mata aqui Pronto Derrubou o cara aqui O bardo Buffo é geral O bardo Buffo é geral Não é só quem tá perto não Isso deve dar Se eliminarmos os dreads Em nosso caminho Poderemos continuar Ah Agora que já Juntou 50 dreads Aqui Vamos vir aqui Com a mulher Com a moça A moça do fogo Vai lá moça do fogo Acaba com eles Olha lá maluco Olha isso Um monte de barata Tonta Tacaram as paradas Aqui no fundo Para acabar com a gente Vamos vir aqui Com o Hogan O nosso Viking Pá Correu Esse cara Não vai dar nem dano Na gente Dois Tem esse bicho aqui Eu posso vir pra cá Vou vir aqui Não sabia que dá pra vir pra cá Toma Oito de dano Otário Morreu no fogo Vai derrotar Beleza Derrotou Não tem problema Não tem problema Derrotar ela Porque a gente Tá tranquilo Aqui Vamos terminar De matar os dreads Beleza Eu vou tacar fogo Eu não vou tacar fogo em ninguém Acho que nem vale a pena Ou vale a pena Tacar fogo no de trás Vamos tacar fogo ali No de trás Porque ele vai andar E vai perder vida Ah lá Perdeu vida Otário Vamos vir aqui Com o Robo Vamos passar pelo fogo Mesmo Foda-se Mata ele Robo Aê Pilhagem Pillage Dá set de dor aqui Toma facada E Mata ele Com o Egg Beleza Só um boneco Se feriu Somente um boneco Se feriu E ela Foi a que causou Mais dano No começo Valeu super a pena Isso aqui Caramba Matamos todo mundo Caramba Perdemos bastante Civil hein Triste Defendemos a vida De 200 e pouco Cibis Aí Salpou de nível Deu tudo certo A Alete se feriu Ok Não tem problema não Juno caminha sobre a terra Flutuante Levando um cabritinho Nos braços Ela parece tensa Mas pede que as famílias A acompanhem Você grita para que todos Comecem a andar Mas os combatentes E membros do clã Permanecem imóveis Todos estão desnorteados Com os grandes blocos De terra Que pairam no ar Como um navio Sobre água Finalmente A Iver toma as rédeas De um iox Que transporta Uma carroça De suprimentos E eles sobem Na primeira pedra Flutuante A pedra suporta A carga sem problemas Vamos por aqui Ou seremos mortos Pelos reds As palavras deles São pontudas Pontuadas Por pedras arremessadas Que caem no chão A poucos metros De distância Homens pegam os filhos E começam a correr Os animais da caravana Quincham E se agitam Em meio ao frenesi Vals abrem caminho Pela multidão Enquanto outros Se esforçam Para segui-los Alguns são pisoteados Pela multidão E outros são empurrados Da beirada Uma paz súbita Cai sobre todos E mesmo você Se sente Sente uma calma Em seus nervos Como assim bicho? É a obra da Juno Não é? Foi a Juno Que deixou a gente calmo Caramba Idosos e feridos Três soldados Três soldados Dreads caem Três passados Pela sua flecha As armaduras Dele se estilhaçam Ferindo outros Ao redor Mas alguns disparos Alinhados E a perseguição Dos dragadores Perde intensidade Os últimos civis Conseguem chegar a ponte Passando por você Restam apenas Dreads Seguindo adiante Maluco A pedra tá caindo O pessoal tá morrendo Cacete A caravana Tá atravessando As pedras Ok Se eu tiver que fazer Mais uma escolha Eu acho que eu vou Pedir pra ir rápido Não que dê pra Seguir rápido Com o Avent 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 Afraquece Visivelmente Enquanto isso Muitos da caravana Estão atordoados Por terem testemunhado Familiares caindo No abismo O efeito Está se espalhando Perguntar a Avent Como você pode ajudá-lo Não Não o perturbe Te juro Mas a concentração De Avent Oscila Quando ele olha Em sua direção A ponte estremece Grande parte dela Desaba Levando várias famílias E combatentes Puta merda Porra Porra Eu espero não perder Nenhum personagem Do grupo aqui As pedras As pedras De fato De fato Vou descartar alimento Aqueles que estão mais próximos Do suprimento Te olham Com espanto Não precisaremos De comida Se não conseguimos Atravessar Você grita Lentamente Algumas carroças São soltas E empurradas Do alto Da ponte O alívio E jogar alimento Fora Porque eu não sei O que tem Na carroça Daquele maluco Ali Ele vai brigar Comigo Esse filho da puta Ele vai tentar Bater em mim Durante a merda Aqui Caramba Falta muito Ainda Cara Só mais um pouco Só mais um pouco Falta um pedação Maluco Tamo conseguindo O brado de Avend Ecoa pelo penhasco Gelando os ossos Novamente A ponte treme Mas permaneceu Inteira Os lábios de June Estão tremendo Quando ela olha Para você Isso está acabando Com ele Diz ela Com um tom seco E sombrio E não posso Deixar que isso Aconteça Qual a alternativa Ela não diz nada Mas olha em direção Ao final da caravana O governador Ruga E vários outros De Boas Gades Estão lá atrás Você me disse Que os civis São importantes Avend Precisa tentar Não tenho tempo Para explicar De Juno A Valka Retorna Para perto de Avend E de repente Surgem gritos Vindo de trás De você Caralho Você se vira A tempo De ver pessoas Caindo E rugas Sendo puxado Em segurança Por um dos guardas Dele Enquanto o resto Da caravana Segue adiante Com medo O governador Olha para você Com suspeita Com suspeita Maluco Não posso fazer Nada Bicho Eu não pude Fazer quase nada Para impedir As pessoas De morrer Caralho 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 Um monte de gente Caiu Bicho Não pude fazer Nada Cara Quase nada Eu tentei Dar o meu melhor Aqui Cacete Cuidado Onde pisa Parece que ainda Restaram Algumas casas Não É aqui O que quer Que tenha causado Aquela fissura Destruiu por completo Esse lugar Foi aquela serpente Lá Bicho Deve ter passado Aqui Arrasando tudo Todos estão exauridos Depois de cruzarem Um abismo Desde o maior VAR até a menor Criança humana As tendas foram Armadas de forma Precária E os equipados Estão largados Pelo chão Enquanto todos Dormem Por força do hábito Você ainda consegue Deixar alguns guardas De sentinela Antes de pegar No sono Em cima de uma caixa Usando sua capa Como cobertor Seu peito dói Como se você Tivesse tomado Uma picada de vespa Tateando a procura Da causa da dor Você olha para baixo E percebe que seus dedos Cobertos de couro cinza Percorrem um peitoral Vermelho de pedra Hã? É um pesadelo? Recuperando o fôlego Você abre os olhos E percebe que sua capa Ainda te cobre Sem armadura de pedra Sob ela A caravana dorme Roncando mais alto Que o normal Você consegue descansar Mais um pouco Antes de enfrentar As tarefas do novo dia Ela sonhou Que ela era o Belloware Né? Caramba, bicho Eles não sofrem penalidade Caso esteja com a moral normal Vamos descansar um pouquinho Pra ver se a gente enche a vida Aqui dos heróis Eu tô com moral Pra cacete aqui Não tô? Vamos curar os heróis Aqui Quanto que a gente Deixa eu ver Quantos dias Pra curar os heróis Aqui Um dia Pra curar o maluco Aqui da lança O pivete aqui Deixa eu ver Eu vou upar o Rogan Porque ele é muito forte Beleza O pei o personagem aqui O MVP O melhor personagem de todos Eu vou pegar crítico Não Robusteio não Vamos pegar golpe arterial Isso aqui é muito importante Tá? Crítico Porque ele dá vários ataques Ele faz os ataques dele Os paranauê dele ali Então se ele puder dar dano Com o crítico Perfeito Eu acho que eu vou upar Algum gigante Algum gigante Tanque No caso esse aqui Pronto Melhoramos a habilidade dele Dá pra escolher uma segunda habilidade Mas não tem interesse não Vamos só upar esse cara aqui Ele já tá forte o suficiente Tá nível 5 O Gris Ele usa a lança Qual que é a habilidade dele? Ariete Que é de empurrar E ele Cada ataque que é efetuado Contra ele Ele Devolve Eu vou upar o Egg Pra ver se ele não morre Em batalha Pronto Armadura pra cacete Esse cara não morre mais O Egg nunca mais vai morrer A Oddly A Oddly precisa de XP também Porque ela Ela é uma ótima Compatente Vamos vir aqui Copa arterial Ou Não Vamos pegar aqui o de Quebrar a armadura Ponto fraco Pronto Perfuração GG Pronto Ela agora tem perfuração Vamos vir aqui Estamos quase no final do episódio Lembrando Eu vou trazer sempre um episódio por dia The Banner Saga É assim A gente traz um episódio por dia Ruínas Você adentra O esqueleto partido Do antigo posto comercial Curioso com que ainda Posso estar intacto Dentro das ruínas A estrutura Geme com seus passos E você ouve murmurando Não vale a pena Após examinar rapidamente O cômodo Somente duas coisas Chamam sua atenção Uma pedra com estranhos Entalhes e pegadas Na poeira Perto de uma pequena porta Uma lufada de vento Sopra do abismo E o prédio todo range Recuar lentamente Você decide não testar a sorte E sai das ruínas Com as mãos vazias Enquanto caminha de volta Para a caravana Houve parte da estrutura Desmoronando E uma nuvem de poeira Se ergue atrás de você Eu não vou tentar pegar nada não A voz falou Não vale a pena né Vamos falar com o Ivern aqui Ivern está em pé Ao lado do leito De Aivind Estoicamente Observando a respiração Do Mender inconsciente Isso exigiu muito dele Espero que ele nunca mais Faça algo daquele tipo Vou deixar que você Diga isso ao homem Que puxa raios do céu E levanta a rocha Para formar a ponte Por mais incrível Que seja a força dele Você percebe Quanto usar esse poder Custou para o Mender Ele parece mais velho Onde está Juno Imaginei que ela estaria Ao lado dele Ivern dá de ombros E Odlife Entra abruptamente No aposento Que bom que você está aqui São os Ravens Estão tentando partir E alguns dos nossos Querem ir com eles Ahn Por que Quase caímos Por uma cachoeira E perdemos muita gente Seguindo alguns Valka pela rocha flutuante Não estou dizendo Que é sua culpa Mas as pessoas Estão assustadas Se eles já decidiram Ir embora Partirão assim Que você não estiver olhando E os Ravens Têm acumulado Suprimento esse tempo todo Estão tentando ir embora Levando tudo Porra Juno e Hakon Estão tentando convencer O Bulwark Então a situação É emergencial Enquanto o caminho Em direção A porta Você se vira E olha o Ivern Vá As pessoas tem que ver Você lidar com esse tipo De coisa Sem mim por perto Maluco Eu sabia que eu ia ter Problema com esse cara Ou você estaria Mais do que os seus Horns Estande Vai ter briga O cara ficou puto Não consigo acalmá-lo A fúria dele Maluco Chegou a Odlife Aqui estão eles Assim como eu havia dito Nossa senhora Bulwark perdeu a cabeça Derrubem-no Tem que bater na mulher Também aqui Vamos vir pra cá Vamos tirar a vida dele Deixar ele fraco A mulher buffou ele Deu escudo pra ele Eu acho que Isso vai chamar A atenção dele Ela vai usar fogo Ela vai tacar fogo nele Ah mas deu dano No outro cara também Porra O que você fez? Funcionou Bulwark me escute Maluco O cara tava louco Os civis tagarelam Enquanto Juno Conversa em voz baixa Com Bulwark Estupefato Hakon chama sua atenção Prepare-se Para uma conversa confusa Ela faz um gesto paraíça Uma guarda-costas Do príncipe Ludin Que limpa a mão suja De biche Com um trapo Enquanto caminha Em sua direção Belo truque Bruxa Dessa vez É fácil demais Lidar com vocês Var Por que eles tem Tanto medo de fogo? Cuidado jovem Se o Var Errado ouvir Que você ensinou Uma fraqueza dele Você será atravessada Por uma corneta Antes que alguém Possa impedi-lo Você não respondeu A pergunta da garota Nem mesmo A expressão severa De Hakon É capaz de silenciar A mulher Cujos olhos Estão cheios De malícia Eles foram criados Por Hadrobog Da mesma forma Que se faz pão Massa misturada Modelada e assada Eles se lembram Como Ard Como Dói Sentem um medo mortal Já chega Vocês dois parecem Duas crianças brigando Em vez de líderes A risada de Ir Secoa de forma lúgubre Pelos edifícios em ruínas Enquanto ela se afasta Em direção A tenda do príncipe Aquela criatura Tem uma estranha capacidade De me irritar E quanto a estranha capacidade Que o Bolvik Tem de enlouquecer Imagino que ninguém Te falou que ele É um Berserk Provavelmente o último Deles Depois de Ennatoft O rei Vaur Ri de sua expressão De espanto Berserk lutam com tudo Eles são tão fortes E selvagens Quanto o urso gélido É difícil dizer Se eles são amigos Ou inimigos Em uma luta Rei Hakon O senhor Já chega de formalidades reais Sou Hakon Antes de sua Ama nascer E tem sido ótimo assim Ok Desculpe Hakon Se importa em me dizer Por que dois líderes Vars Acabam de tentar Matar um ao outro Eu não ia deixar Que eles tomassem Nossos suprimentos Assim tão fácil Eu o surpreendi Enquanto tentava Dar no pé Com os suprimentos Que tinha escolhido Não pude permitir isso Uma chama de ira Se acende Nos olhos de Hakon Quando ele olha Para Bolvik Por que ele quer ir embora Ele diz que você Tem trazido azar Desde que chegou A Bolsgaard Não posso dizer Que o culpo por isso Vocês compartilham Uma risada Por um breve momento Aposto que o motivo Principal da partida dele É querer estar No comando de novo Delegar tarefas E manter os Ravens Na linha Assim como a maioria De nós Ele busca algo Que se assemelhe A vida normal de antes Seja qual for O motivo dele Não me agrada Que alguns dos nossos Estejam indo com ele A gente fez o que pode Por eles Olha Ser gentil E dividir os suprimentos Não dar nada Como punição Oferecer aos Ravens Suprimentos Para alguns dias Temos muitas bocas Para alimentar Os Ravens Podem se virar Com uns dias de suprimento E depois disso Podem caçar A própria comida Acho que você tem razão Você tem uma cabeça Melhor que a minha Para essas coisas Agora vamos ver O que podemos achar O que restou desse lugar Meu amigo Capítulo 9 Jogue O amolador no ar Galera Eu vou encerrar por aqui Caramba Que episódio foda Episódio fodástico Eu vejo vocês No próximo episódio De The Burner Saga 2 Esse começo Foi muito foda Frenético O jogo O jogo não deu tempo Da gente Acostumar Com o novo jogo É como se fosse O mesmo jogo Fui O jogo O jogo É como se fosse